Então, pessoal, nesse vídeo, vamos ver o includes. Quando é que o includes vai ser útil para a gente? Não sei. Quando for preciso saber se um array ou objeto possui determinado valor ou elemento. Se você já estiver pensando, Opa, acho que eu já vi isso aqui. Lembre-se do seguinte, o retorno aqui é um booleano. Ele vai te retornar somente true ou false. Vamos lembrar aqui de comentar o retorno da aula anterior. E o que a gente pode fazer aqui para já ter uma agilidade maior. Vamos dar um custom.log direto. E já vamos colocar um array aqui. Olha aí que legal. Vamos economizar um tempinho. Isso poderia ser uma constante, uma variável, enfim. É só algo em que o includes vai chegar aqui e vai verificar se 2 está aqui. Será que está? Então, vamos salvar. E ele coloca para a gente true. Realmente, dentro do nosso array aqui, 1, 2 e 3, inclui o número 2. Por exemplo, se a gente fosse testar se aqui inclui o número 4, obviamente receberíamos um belo false. E dá para fazer umas coisas bem legais do tipo not a number. Se a gente colocar isso daqui, é true. Com certeza esse elemento consta no array. Bem interessante, né? Por essa você não esperava. Então, isso daqui foi só para explicar, né? Para mostrar de a maneira mais simples possível o que seriam includes. Vamos para um exemplo aí também simples, mas que vai ajudar a consolidar o includes na sua mente. Por exemplo, em um array qualquer de nomes, temos aí o Adamastora, Joana, Maurício e o Lalau. E aí, o nosso console.log, a gente quer que exiba se dentro desse people está incluído, ou seja, includes, né? Se esse array inclui alguém chamado Joana. Será que inclui? Vamos salvar aqui e é true. Realmente, alguém aqui, um elemento Joana dentro desse array. Se a coisa fosse um pouco mais complexa, como uma outra simulação aí de retorno de API, por exemplo, poderíamos fazer o seguinte. Criar aqui uma constante em que filtered users receberia essas pessoas filtrando, ou seja, filter... Ué, mas a gente está falando de filter? Não. Ah, lembra da aula anterior aí? Aqui a gente vai começar a ver o poder de começar a concatenar, a misturar diversos desses métodos para chegar a resultados surpreendentes. Então, por exemplo, a gente pode usar um filter, e aqui a gente coloca um P, por exemplo, people, né? Letra P, que vai ser P.name, e se ele inclui, tá aí, o includes, por exemplo, aí, AU, né? AU, vamos colocar. Então, veja bem, a gente está filtrando, lembra aí da aula sobre o filter, né? E verificando se o nome ali do pessoal, algum deles, inclui AU. Vamos salvar, ou melhor, vamos colocar o console.log, né? Senão a gente não vai ver resultado nenhum. E colocar aqui o future users. Agora sim, se a gente salvar aqui, temos dois resultados. Abrindo, é o Maurício, olha o AU aqui, e é o LALAU. Viu aí? Maurício e LALAU tem o AU, tem o AU. Por exemplo, se a gente trocasse aqui, letra J, no caso seria só um, que é a Joana. Viu que legal? Só toma um cuidadozinho aí, que, às vezes, em determinadas situações, o includes pode ter alguma confusão com som, alguns resultados inesperados. Vou colocar aí na descrição do vídeo algo sobre isso, um material complementar para você ler e prestar atenção nisso daí. Tchau.